Olá pessoal, tudo bem? Que tal construirmos um site pessoal, como vocês estão vendo aqui, para nós aprendermos um pouquinho sobre o Laravel e também como trabalhar com rotas e como nomear rotas. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos começar o nosso projeto. Primeiramente, o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui no meu GitHub e eu tenho um repositório chamado curso Laravel completo. Dentro desse repositório, pessoal, existe uma pasta chamada recursos. Então, vocês vão acessar a pasta chamada recursos. Dentro dela existe uma pasta chamada site pessoal e vocês vão fazer o download de todos os arquivos presentes dentro dessa pasta site pessoal, ok? Que basicamente são duas fotos, três fotos, perdão, dois arquivos index, que são as nossas páginas de templates do nosso site, e um arquivo CSS, que é o style.css. Ok? Então, é só fazer o download da pastinha CSS. Vocês podem também fazer o download completo aqui do repositório curso Laravel completo. Tranquilo? Beleza! Feito isso, pessoal, o que nós vamos fazer? Eu vou abrir aqui o meu CMD, meu prompt de comando, vou entrar no diretório onde eu quero criar o meu projeto. Então, vamos lá, eu vou entrar dentro do diretório CD, Laravel Projects, dentro do diretório Laravel Projects, eu tenho aqui o diretório curso, Laravel completo, e aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou criar o meu projeto dentro da pastinha pessoal, 02, rotas. Tá? Vocês podem criar esse projeto no local que melhor se adeque ao seu computador, ok? Então, vou limpar a tela aqui, limpei a tela, e agora eu vou criar o meu projeto. Simplesmente, vou colocar aqui, ó, Laravel New Site Pessoal. Vamos dar um Enter, pronto, e agora nós vamos aguardar, pessoal, o que? Vamos aguardar que o Laravel crie aqui a estrutura do nosso projeto. Tranquilo? Tá aqui, só esperar um pouquinho. Enquanto isso, enquanto ele está criando a estrutura, eu já vou abrir aqui o meu Visual Studio Code, pessoal, e vou fazer o que? E vou selecionar a pasta onde o projeto vai ficar armazenado. Então, aqui em File, Open Folder, e eu vou ter a pastinha ali, no diretório de Laravel Projects, curso Laravel completo, rotas, e dentro de rotas nós temos ali o nosso site pessoal, que nós acabamos de iniciar a construção do nosso projeto. Tá ok? Então, está abrindo aqui a pasta, ó, olha que legal, possivelmente já deve estar terminando aqui, ó, vamos aguardar ele finalizar, ainda não finalizou. Então, vamos esperar mais um pouquinho, ó, está chegando no final, mas eu já até abri ele aqui no Visual Studio Code. Um detalhe interessante, pessoal, é importante que vocês até esperem ele terminar de construir o projeto, ao invés de já abrir logo de cara, que nem nós fizemos aqui, tá? Mas se abrir também, não tem problema nenhum. Pronto, olha lá, ó, terminou, olha que show de bola, fechou. Vou voltar aqui para o nosso projeto, está aqui. E agora, pessoal, o que que eu vou fazer, ó, primeira coisa, eu vou pegar os arquivos que eu vou utilizar aqui como base para construir esse projeto, e nós vamos adicionar esses arquivos aqui dentro do nosso site pessoal. Ó, então, eu vou abrir aqui o meu disco rígido, meu Windows Explorer, e vou na minha pasta aqui do Laravel, onde eu possuo aqueles arquivos que eu falei para vocês fazerem o download do site pessoal ali, ó. Está aqui, beleza? E aí, nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou pegar, eu vou arrastar dentro da pasta pública, ó, dentro de public, nós vamos arrastar aqui, pessoal, para dentro de public, o que? Logo, foto, pessoa, defilito. Arrastei as imagens que nós vamos utilizar. Eu também vou arrastar aqui dentro, o que? A pastinha CSS, ó, tá? Então, é só clicar na pasta CSS e arrastar para dentro de public. O que que tem dentro da pasta CSS lá, pessoal? Um arquivo de formatação CSS, ó, está aqui. Beleza? Fechou. Então, só colocamos dentro de public as três imagens que nós vamos utilizar, e a pastinha CSS também, que possui os estilos do nosso site. E agora eu vou fazer o quê? Vou abrir um terminal e vou mandar executar o nosso projeto para nós testarmos. Então, aqui eu vou colocar, ó, php artisan serve. Então, vamos rodar aqui o servidor. Olha lá que legal. Ele já estartou aqui na porta 8000. Então, eu vou abrir aqui o meu navegador. Local host. Está aqui, ó. Funcionando. Beleza? Então, já temos o nosso site funcionando. E nós vamos fazer o quê, ó? Primeira coisa, eu vou criar as rotas iniciais do nosso projeto. Então, nós vamos vir aqui na pasta. Cadê? Opa. Roads. Dentro de roads, nós temos o web.php, que é onde nós criamos as nossas rotas. E eu vou criar duas rotas. A raiz, que vai me levar para a view home. E também, pessoal, nós vamos criar uma outra rota aqui, ó. Que eu vou chamar de barra contato. Que vai me levar para a view contato. Ok? Então, estruturamos as nossas rotas. Temos as nossas duas rotas. E agora, nós vamos fazer o quê? Aqui, eu vou ir na pastinha recursos, resources, views. Vou deletar aqui essa view que nós temos, ó. Não vamos precisar dela. E nós vamos criar novas views. Então, file new. Aqui, ó. Tãozinho direito. New file. E eu vou chamar de home.blade.php. Está aqui. Vou criar também um novo arquivo, ó. Que vai ser o contato.blade.php. Está aí, ó. Show de bola. Só que eu errei o nome do segundo, né? Ok? Blade com E. Vamos renomear de novo aqui, ó. Melhor de três. Então, blade. Pronto. Agora sim. Show de bola. E nós vamos fazer o quê? Dentro dessas páginas, pessoal, nós vamos pegar aqueles arquivos. Base. Que é o index. Então, eu vou abrir aqui o index, ó. Editar com o notepad. E eu vou copiar tudo que tem aqui dentro do index para o nosso home. Só isso, pessoal. Vou salvar. Nós vamos voltar lá. Nós vamos copiar tudo que tem dentro de contato. Para. Olha só que dedução. Para a nossa página de contato. Está aqui, ó. Beleza. Salvei tudo. Vamos testar e ver se acontece alguma coisa, ó. Eu só vou dar um enter. Olha que legal. Já veio toda a estrutura pronta. Tá? Ah, Danilo. Mas o que tem nessa página home? Eu vou mostrar para vocês. Para vocês poderem personalizar conforme o gosto de vocês. Tá ok? Então, está aqui, ó. Toda a estrutura base já está aqui. Se eu clicar em contato. Não vai para contato, ó. Não vai para início. Não faz nada. Nós vamos ter que programar isso. Mas se eu for na rota contato aqui, ó. Eu consigo acessar a página de contato. Só que aqui ele apresentou um erro. Tá? E nós vamos corrigir isso aqui. Por quê? Está errado. Contato. Vamos voltar lá. Primeiro de tudo, vamos ver aqui a nossa rota. Viu contato? Aqui, ó. Olha onde está o nosso erro. Conato. Eu chamei. Então, só arrumar aqui o nome da Viu, ó. Rename. Contato. Contato. Ponto. Blade. Pronto. Fechou. Vamos ver se é só isso. Erro de digitação. Olha que beleza. Está aqui. E abriu a página de contato. Então, pronto. A estrutura básica está aqui. Fechou? Maravilha. Voltando aqui para a nossa página. Tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar os links. Então, aqui na página home, pessoal. Se vocês repararem, ó. Ela é uma página bem tranquila. Onde? Eu tenho aqui dentro do header, um menuzinho. Dentro do body. Eu tenho um menuzinho aqui. Onde? Quando eu clico na minha logo, eu vou para algum lugar. Que lugar que eu vou? Então, eu vou colocar aqui, ó. localhost HTTP dois pontos barra barra localhost dois pontos oito mil barra. Está aqui. Vou copiar aqui. em início para onde eu vou também para essa rota e no contato para onde eu vou a mesma coisa só que com contato aqui na frente. Pronto. Fechou. na nossa página de contato nós vamos fazer a mesma coisa. Então, nós vamos vir aqui, ó. Quando eu clicar em contato eu venho para cá. Quando eu clicar em início eu venho para cá. Vamos só colocar aqui, ó. Contato. Né? E quando eu clicar em minha logo eu venho para cá. Pronto. Será que funcionou? Vamos ver. Vamos dar um entre aqui. Beleza. Cliquei em início. Foi para início. Cliquei em contato. Foi para contato. Cliquei na logo. Cliquei na logo. Foi para a página inicial. Então, funcionou tudo perfeito, pessoal. Tá? E agora que vem a parte legal que é nomear rotas. Por que de usar essa questão de nomear rotas? Né? Imaginem só que o seu projeto foi crescendo. Né? Em algum momento você quis reestruturar as suas rotas. E aí por acaso aqui, ó. Você veio e falou assim ó. Eu não quero mais a minha rota com barra. Quero com barra home. Tá? Beleza. Coloquei com barra home. E aí o que que vai acontecer? Se eu vier aqui no meu site cliquei em contato. Funcionou. Cliquei em início. Error. Não encontrou a rota. Porque agora a rota é o barra home. Beleza? E aí você vai ter que sair mudando em tudo quanto é lugar. Você vai ter que vir aqui ó. Em todos os links do seu site alterar do barra para o barra home. Tá? E ao invés de nós fazermos isso o que que nós podemos fazer pessoal? Trabalhar com nomes nas rotas. Então o que que nós vamos pegar e fazer aqui com as nossas rotas? Nós vamos pegar ó. Que legal ó. Eu vou vir aqui e aqui eu vou dar o nome para elas ó. Name. E aqui eu escolho o nome que eu quero para a minha rota. Por exemplo home. Fechou? E aqui eu vou também dar o nome para a minha rota que eu vou chamar de contato. Aqui ó. Nominamos a minha rota. Isso aqui você pode fazer tranquilamente. Tá? E agora nós vamos pegar agora que as minhas rotas possuem nomes ó. Coloquei nomes nas rotas. Nós vamos vir aqui no nosso site e ao invés na nossa site não perdão né. Nas nossas views e ao invés de colocarmos aqui o endereço dessa maneira nós vamos fazer assim ó. Eu vou deletar esse endereço. e aqui eu vou fazer isso ó. Eu vou criar uma rota. Rote. Opa perdão. Rote. Tá aqui. E eu vou pôr a rota. Ah e qual que é a minha rota? É só escrever o nome da rota. Home. Pronto. E aí nós vamos fazer a mesma coisa pessoal. Com todo mundo. Vamos testar antes de nós sairmos alterando em todos os lugares. Vamos ver se aqui funcionou no home. Então dei um enter aqui. Foi. Vou clicar em contato. aqui a nossa rota de contato. Vou clicar aqui na logo. Opa. Não foi. Vamos ver o que nós erramos aqui. O que está errado na descrição da nossa rota. Espera aí. href recebe chaves, chaves, route e aí o nome da rota. Home. Tá certo. Vamos ver aqui no web se está certo o nome. Home. Home. Tá certinho. Salvei. Vamos salvar aqui novamente. Tá. Na logo. E vamos testar ali. Era para ter funcionado. Então vamos novamente em... Ah, já sei o que nós erramos. O que nós erramos? Eu testei o contato. Não foi pessoal? E nós alteramos isso no nosso home. Então se eu clicar aqui, ó. Eu quebrei o link. Puxa vida. Melhor de três, hein pessoal? Erramos uma vez. Vamos ver o que está errado novamente, né? Então se eu voltar aqui. Olha ali o nosso código. Faltou um... Uma chaves. Aqui. Foi correria. Então está aqui, olha. Eu já vou até pegar agora. Nem vou voltar para lá. Eu sei que vai funcionar. Eu vou alterar todos os meus links, ó. Onde? Eu vou colocar aqui o route, a rota. Ah, para o início que é o home e para o contato. Pronto. E aí nós vamos fazer isso também na página de contato, ó. Onde nós cometemos aquela gaf que estávamos testando sem alterar aqui, né? Então aqui troco esse conteúdo pelo route home. No home aqui eu troco pelo home também. aqui eu troco pelo contato. Agora vamos ver, pessoal. Melhor de três, ó. Vamos ver se nós vamos ficar na... Na faixa dos três erros aí. Apenas, né? Então entrei aqui local host. Vamos ver o que está errado. Deixa eu salvar tudo. Salvei. Vamos voltar lá. Local host. Barra home. Está aqui. Funcionou. Então a minha rota aqui, belezinha, ó. Certinho. Vamos lá no contato. Contato. Entrou. Cliquei no link e voltou para o link. Cliquei no início e voltou para o início. Cliquei no contato. Foi para o contato. Mas qual que é a vantagem disso, né? Eu não consegui ver vantagem ali, né? Nomear as minhas rotas. Qual é a vantagem, pessoal? A vantagem é a seguinte. Se por um acaso em algum momento vocês forem querer alterar o nome das rotas, como por exemplo, ó, eu não quero mais o home. Eu quero o barra. Está vendo, ó? Voltei para a barra. Eu ia ter que sair alterando em todo o meu código ali o endereço do link. Agora eu não preciso. Como em todas as minhas páginas, as minhas views, eu estou utilizando o root pelo nome, ó. O que vai acontecer? Não vai mudar nada para mim. Então, vai continuar funcionando no início, ó. Vamos ver aqui o que aconteceu. Ó, contato, início, estava ainda na memória do computador, ó. Pronto. Funcionou. Falei, nossa senhora, só falta ter cometido algum erro, né? Mas não. E aí, é tranquilo. Não sei se vocês perceberam. Então, contato, vamos entrar aqui no contato. Eu posso alterar as minhas rotas. Tá? E como os links eu estou usando o root, ele vai funcionar tranquilamente. Ele vai direcionar para a rota padrão correta. Tá? E eu não preciso sair alterando em todo meu código. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse encontro, que ele tenha sido proveitoso. E nós nos vemos no nosso próximo encontro. Ok? Então, pessoal, um grande abraço e até o próximo encontro.